Além de enriquecedor, um conteúdo que vem só a agregar, tanto na vida pessoal quanto profissional, os monitores, toda a equipe tem dado todo o suporte para dúvidas, justamente para enriquecer nossa vida pessoal e nossa vida profissional. Eu acho que não só eu, como todas as mulheres, a gente tem compartilhado, além de motivar e inspirar outras mulheres a ingressar na política, todo o curso, todo o conteúdo tem sido extremamente importante para que a gente se posicione no mercado de trabalho, para que a gente se posicione perante a família e perante a sociedade. Então, eu acho que cada dia, cada módulo, você constrói a tua imagem, constrói o teu profissional, o teu pessoal. Então, de alguma forma, isso tem agregado no meu meio social, no meu meio profissional. E, além disso, eu espero que ao final do módulo eu possa compartilhar com mais mulheres e incentivar as mulheres a entrar na política, as mulheres a se posicionarem no mercado de trabalho. Então, ao final do módulo, eu espero compartilhar mais ainda essa ideia. Eu me identifico muito com a parte do compartilhamento digital. Entendo que o marketing digital, na era de hoje, tem sido de extrema importância, tanto para a nossa vida pessoal, quanto para a vida profissional. E creio que quanto mais a gente se especializa nessa área, mais pessoas a gente pode atingir, haja vista que todas as pessoas estão sendo mais conectadas ao longo dos dias, ao longo dos anos. Tchau!